Eu tô me salvando... Eu tô me salvando um mensagem! Eu tô me salvando... O que é isso? O que é seu nome? O que é seu nome? O que é seu nome? Se você não interessa, meu nome não é Bayo, mas eu prometi que eu vou estar em seu lado Você viu uma Injil antes? Eu não vi uma Injil antes, mas eu acho que eu só conheço Eu vou te dar para Guilherme Você tem o peito? O que não tem o peito, esquece de fazer O que é sua vida? Ele vem! Ele virá no botão. Boa sorte, Jonathan! O que é seu nome? Ele vai se mover. Tudo ficar melhor. Ele tá melhor. Muito melhor. Tudo ficar melhor. A educação. Tudo vai. Tudo vai. A eduia é melhor. Boa! 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 Boa!